E a polícia procura pelos suspeitos que roubaram um poço de combustíveis em Araçuaí na madrugada desta quinta-feira. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega armado e anuncia o assalto. Quem tem mais informações sobre esse caso é o Miguel. Miguel, as imagens podem ajudar a polícia a localizar os criminosos, não é mesmo? Com certeza, Camila, a polícia já está com as imagens e já faz a análise delas para localizar o responsável ou os responsáveis por este crime. Um detalhe que chama a atenção na imagem é que a pessoa que aparece aí no vídeo está com a parte do braço direito coberta com um tecido ou uma luva alaranjada. O que sugere que está tentando esconder uma marca ou uma tatuagem. De acordo com a vítima de 29 anos, que é frentista do estabelecimento, o suspeito, supostamente armado, levou cerca de 300 reais. As imagens mostram o frentista retirando o dinheiro, colocando em um envelope, em seguida coloca dentro de uma sacola plástica e entrega para o criminoso que sai e fecha a porta. Assustado, a vítima se abaixa no chão. O frentista contou à polícia que, apesar de o assaltante estar com o capacete, ele não escutou nenhum barulho de moto, mas sim um barulho semelhante a de bicicleta. Ainda não há informações sobre o suspeito e a polícia pede que qualquer pessoa que tenha alguma informação, algum detalhe que leve ao paradeiro da pessoa, pode denunciar pelos telefones 180, 181 e 190. Camila. Obrigada, Miguel.